O nosso jornalismo conversou com moradores e trabalhadores das margens da BR-304 para saber das dificuldades e do risco que é atravessar de um lado para outro da via, que deveria contar com passarelas e iluminação. Falou em segurança em Mossoró, é inevitável lembrar da BR-304 e dos perigos que muita gente passa ao tentar atravessá-la. A angústia percorre toda a região da cidade que a BR cruza, do bairro do Sumaré até o Santo Delmira. Seu Francisco trabalha em um dos trechos mais movimentados, em frente ao terminal rodoviário de Mossoró. Ele também mora no local há 30 anos e já presenciou muitos acidentes ali. Não tenho mais soma de contar não, mas quantos acidentes houve aqui não. Vários acidentes, já morreu gente aqui, sabe? Atravessar aqui é um perigo para a gente, porque o gente que vem entra na contramão aqui. Aqui quem vem de lá está certo, né? Quer mão, agora quem entra quer para lá. Aí a gente que mora aqui tem que ir, ó. O senhor acha que para solucionar isso podia fazer uma passarela para o outro lado? Era para ter feito há tempo, há tempo, né? Para dar um negócio na rodoviária a gente não tem condição de pagar, né? Tem, porque a gente se arrisca para ir pagar, para atravessar aí, para ir pagar, né? É risco para a gente, né? O pedestre aí, porque o carro do jeito que vem aí, os carros não param para o pedestre para atravessar. O problema da falta de segurança aqui na BR-304 já é antigo. Segundo os moradores, além da falta de iluminação, já houve boatos de que seriam feitas 10 passarelas. Mas até agora, nada aconteceu. E aqui é um ponto para ir, ó, para a rodoviária, como vocês podem ver. O acesso aqui é constante, é indo e vindo gente direto. Merecia uma passarela aqui. Eu já presenciei aqui acidentes para evitar de bater em pedestre e já aconteceu os acidentes com colisão traseira. Se eu for falar aqui, nessa BR aqui tem muitos locais perigosos, muitos pontos aqui de risco que merecia. E a gente não tem passarela aqui em nenhum desses pontos, né? Merecia. Casos de pessoas que vivem por um fio atravessando de um lado para o outro da pista, acontecem quase que diariamente. Muitas delas para resolver questões pessoais, como trabalhar ou até mesmo ir a uma escola. O que fazer para quem precisa realizar esse caminho entre a BR todos os dias? Viver a partir de um risco? A população da região já cansou de esperar que o problema da travessia se resolva. E enquanto isso, muita gente atravessa sem saber se vai conseguir chegar do outro lado.